Buraco em frente a um ponto de ônibus no centro histórico de Cuiabá, deixa a população na bronca. Olá amigos, é o Tom na Branca do Cadeia, neles, olha o tamanho da cratera aqui na Generoso Ponce, em frente ao ponto de ônibus. Olha aí ó, os ônibus tem que desviar aí, mas se passar carro, passar um caminhão aqui, joga essa água suja aí ó, para o pessoal que está aqui no ponto de ônibus, não tem como errar, Generoso Ponce, centro de Cuiabá, em frente aí ó, a Dilma Dona aí, e essa cratera aqui que já vai fazer quase anos hein, isso daqui já tem muito tempo, inclusive revelando ali o asfalto antigo de Cuiabá, que era de bloco ainda, olha ali ó, olha aqui ó, vocês podem ver aqui ó, os blocos antigos, a antiga pista que tinha aqui na Generoso Ponce, aqui centro de Cuiabá, não tem como errar, é o Tom na Branca do Cadeia, neles, olha aí prefeito, ajuda nós aí, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais ó, essa água parada aí ó.